Você é o homem! Doutor Antônio Carlos, o senhor é nosso patrimônio, é um futebol referente dessa terra! ACM! ACM! Esse grito de ACM me faz muito bem! ACM! 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 Quem tem o meu mandato é o povo da Bahia! ACM! 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 Meio dia, sol a pino, o povo na praça é o sinal da vitória de 6 de outubro! ACM! 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 Eu confesso que pela minha vontade eu não saía daqui hoje. Viva, 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 viva. Como com Deus meu filho, é com um grande abraço. Quero fazer para depois que eu venho aqui, sou pra te ver. Saio contente desta terra porque eu vejo que cada dia eu estou mais no coração desse povo e esse povo no meu coração. Muito obrigado, cabecinha!